Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo eu vou ensinar a realizar as conquistas Doutor Zumbi e o Negociante. Dá o like, se inscreva, compartilha, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Isso aí fortalece o canal. Venha comigo. Solta a vinheta. Para a conquista Doutor Zumbi, é cura em um aldeão zumbi. Você tem que jogar uma porção de fraqueza no aldeão zumbi e usar uma maçã dourada. Então vamos para os itens. Você vai necessitar de uma maçã e oito barras de ouro. Aí na mesa de trabalho você faz a maçã dourada. Com o cogumelo marrom, açúcar e o olho de aranha, você vai fazer o olho de aranha fermentado. Você vai necessitar também de três garrafas de água e uma pólvora. Vamos agora fazer a porção de fraqueza. No suporte de porção, você vai colocar as garrafas d'água e vai colocar o olho fermentado. Aí você fez aqui a porção de fraqueza. Aí agora você vai adicionar a pólvora. Aí você fez a porção arremessável de fraqueza. Agora eu fiz um esqueminha para transformar um aldeão em zumbi. Aqui tem vários aldeões. Esses daqui já foram transformados. Toda vez que você cura um aldeão, ele vai ficar mais barato as trocas com ele. Esse aqui, 15 carvões, me dá uma esmeralda. Nós vamos transformar ele em zumbi. Para isso, eu fiz um esqueminha aqui de atrair um zumbi com um carrinho no trilho. Aí ele vai bater no aldeão, transformar ele e depois a gente vai curar ele. Aqui, eu fiz um esquema. O zumbi já está ali. Eu atraí ele, ele sentou no carrinho. Botei uma etiqueta nele. Vamos jogar ele lá para cima. Já está travado ali. Aí eu fiz esse trilho para passar atrás desse aldeão. O zumbi vai ficar batendo nele até transformar ele. Outra coisa, essa conquista só funciona se você estiver na dificuldade difícil, tá? Eu não testei na normal. Se você colocar na fácil, o zumbi quando matar o aldeão ali, ele vai sumir. Agora vamos transformar o aldeão. Daqui a gente consegue ver, ele fica batendo. Ele já transformou. Ele pode pausar aqui. Vamos parar ali. Aí você vai jogar a porção de fraqueza. E vai dar a maçã. A conquista aí já é completada. Se a gente olhar agora, antes era 15. Agora passou para 9 carvões para você ganhar uma esmeralda. Isso aí já vai ajudar na outra conquista, que é o negociante. Aí para a conquista, o negociante é consiga ou gaste 30 esmeraldas em negociações com os aldeões. Toda vez que você negocia com o aldeão, ele vai aumentando de level e vai liberando outros tipos de negociação. Então, logo quando conseguir as 30 esmeraldas, você completa a conquista. Tomei outros aqui. Fora que você também ganha experiência. Já estou com 23 esmeraldas. Quando chegar aos 30, já completa a conquista. 26 esmeraldas. Aí 30 esmeraldas, completou a conquista. Gostou do vídeo? Te ajudou a realizar as conquistas? Tem alguma dúvida? Sugestões? Não deixe de comentar. Na descrição do vídeo tem um guia das outras conquistas. Dá o like, se inscreva, compartilha. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Obrigado. Valeu. Tchau. 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 Tchau.